Fala galera, beleza? Seguinte, hoje, dia em que estou gravando esse vídeo é dia 30 de maio. É dia sabe de que? Dia da esclerose múltipla! Eeeeeee! Peraí, como assim? Esclerose não é uma doença não? Por que esse bicho está comemorando doença? Não né velho, comemorar a doença não, mas comemorar os avanços da medicina no tratamento. Aí sim, a gente tem muito o que comemorar nesse sentido. Na verdade, o dia da esclerose múltipla é um dia de conscientização. Inclusive para quebrar alguns preconceitos, algumas ideias que a galera tem aí. E por isso, já que estamos nesse dia e estamos em casa para tentar fugir de outra doença aí, né? A tal da Covid-19, então resolvi aproveitar um espaço aqui no meu canal para falar sobre essa doença. Contando para vocês como é que foi para mim descobrir esclerose múltipla e como é que está sendo a minha vida a partir de então. Sim, eu tenho esclerose múltipla, você não sabia não é? Tá bom? Pois deixa eu te contar? Em primeiro lugar eu queria dizer que eu queria estar olhando para a sua cara agora para ver a sua reação quando eu contei isso, né? Porque geralmente acontece mais ou menos assim. Estou isolado em casa, né? Fugindo aí do coronavírus porque como tu sabe eu sou do grupo de risco. Oxe, tu do grupo de risco desde que onda, boy? Como é que tu é do grupo de risco se tu é novo aí? Tem essa cara de velho, mas tu é novo. Porque eu tenho esclerose múltipla, né? Como você deve saber. Então eu tomo uma medicação que baixa muito a minha imunidade. E aí pode ser uma complicação caso eu contraia um vírus desse aí. É sério, velho? Tu tem esclerose múltipla? E aí, meu irmão? É, tenho dois meses de vida aí pela frente. Estou zoando, boy. Estou bem demais. É a perreira não? E daí quando me pedem para falar mais sobre o assunto, aí eu começo a contar uma historinha que eu vou contar aqui para vocês agora. Mas antes de tudo é bom eu explicar aqui direitinho o que é esclerose múltipla. Melhor, vamos deixar a doutora aí, a doutora Bianca, que é quem cuida de mim, pessoa maravilhosa, explicar melhor. Esclerose múltipla é uma doença inflamatória crônica do sistema nervoso, que acomete o sistema nervoso central, desmielinizante, ou seja, que lese a bainha de mielina, que é um envoltório da célula nervosa. Pode acometer o cérebro e a medula. É mais frequente na faixa etária de 20 a 50 anos de idade, podendo também ocorrer nas crianças e nos adolescentes, assim como nas pessoas acima de 50 anos. Porém, mais raro. Valeu, doutora. Brigadão, tá? Aí tu sabe aquela palavrinha que a gente usa muito aqui no Nordeste quando quer dizer que alguém está esquecido, né? E aí tu está esclerosado, vice. Então, não tem nada a ver com isso, porque a esclerose múltipla não está relacionada à perda de memória, como Alzheimer, por exemplo, ou também não afeta a minha capacidade de raciocinar. Como disse a doutora Bianca aí, a esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica, ou seja, não tem cura, que afeta o sistema nervoso central. Ah, Vanderlei, então eu entendi agora. Então você fica nervoso, então, porque você tem a doença. Não, velho. Nervoso eu vou ficar se você me fizer uma pergunta dessa, pelo amor de Deus. Isso quer dizer que as defesas do meu corpo atacam as células nervosas, provocando uma coisa chamada desmelinização. Eu vou explicar melhor. Sabe as células nervosas, como essa aqui? Melhor, essa aqui. Você está vendo que ela tem um rabinho aqui, né? Esse rabinho é chamado de bainha de mielina. Então o ataque a essa célula faz com que haja um desgaste desse rabinho aí, o que gera múltiplas consequências. Porque como o próprio nome já diz, a esclerose múltipla tem múltiplos sintomas. É, isso aí, sabe bichão? Parabéns, hein? O caso mais famoso hoje de esclerose múltipla no Brasil é daquela atriz Cláudia Rodrigues. Você sabe que eu só abro a boca quando eu tenho certeza. Ela teve aí várias consequências. E aí, dificuldade na fala, dificuldade no motor, essas coisas todas, né? E a doença pode ser muito cruel quando o tratamento não é iniciado precocemente. No passado também, quando não existiam os medicamentos que existem hoje também, as pessoas, a galerinha, sofria pra caramba, viu? Como eu estava falando, a esclerose múltipla se manifesta de diferentes formas, de diferentes maneiras. Os principais sintomas e sintomas são o embaçamento visual, acompanhado de dor à movimentação ocular, ao desequilíbrio, a perda de força muscular nos membros inferiores ou superiores ou em ambos os membros, uma dificuldade no controle da urina e da evacuação, uma dificuldade para deglutir e uma fadiga excessiva. No meu caso, por exemplo, ela foi diagnosticada porque eu estava vivendo sintomas parecidos com uma labirintite. Muita tontura, visão torva, andando tonto nos lugares e tal. Isso estava me deixando louco, né? Procurei tratamento e aí o pessoal achava inicialmente que era labirintite. E aí quando o médico começou a passar todo tipo de medicamento, fisioterapia e viu que nada disso passava, aí pediu uma ressonância magnética e lá na ressonância foi identificada a desmelinização, que é justamente esse desgaste da célula nervosa, tanto no crânio quanto na coluna cervical. E aí começa todo um processo, né? Porque o diagnóstico assim não fecha tão rápido não. Tem vários outros exames, tem um aqui que é bem chato, uma injeção aqui na coluna para colher um líquido, que é chato, meu amigo. Se você estiver nessa fase, não tenha medo não. Vá-se embora, tratar, fazer o que tem que ser feito, porque a parada é essa. E você vai tratar e vai... É chato naquela hora, mas depois vai precisar fazer mesmo para diagnosticar e vai iniciar seu tratamento e vai ficar tudo bem. Além dessa questão dos exames, ainda o médico ou a médica faz todo o histórico da tua vida, entrevistando e tal, para saber se você já manifestou alguma outra coisa que possa identificar a presença dessa doença na sua vida. E no meu caso, quando começou a se buscar alguma coisa, aí eu fui identificando todo um processo ao longo da vida que já eram sinais de que eu tinha doença autoimune e a presença da esclerose múltipla. A primeira delas que eu lembro é que em 2012 eu tive uma coisa chamada alopécia areata. Que muita gente conhece, como essa daqui, ó. Tá vendo? Eu deixei até a barba ficar grande mesmo para poder mostrar para vocês, ó. Aqui essa queda da barba, a queda do cabelo, que muitas pessoas têm e dizem que é proveniente de estresse e tal. O estresse é um gatilho, mas na verdade ali significa que é porque você tem uma presença de alguma deficiência autoimune ali. Vanderlei! Eu tenho alopécia areata, então eu vou ter esclerose múltipla! Não disse isso. Eu disse que pra mim foi uma presença, foi uma forma de mostrar que já tinha algum distúrbio ali na minha imunidade, né, ao longo da minha vida. Isso foi em 2012. Em 2014 eu tive outra coisa chamada síndrome de túnel do carpe, que é o formigamento das mãos, né, você sentar as mãos formigando os nervos aqui no nervo chamado túnel do carpe. Em 2018, minha mãe foi diagnosticada com outra doença autoimune, chamada granulomatose de Vé, né. A dela atacando os pulmões e os rins. Aí já era uma presença de que havia uma coisa familiar aí, né. E quando foi no ano seguinte, 2019, ano passado, eu fui diagnosticado com esclerose múltipla, como eu já falei aqui, pensando que era um labirintite, e fui investigar e foi ver. E foi justamente esse diagnóstico precoce que me ajudou a ter uma qualidade de vida hoje maravilhosa. Graças ao diagnóstico dado pela doutora Bianca, da FUNAD, em João Pessoa, que, velho, fantástica. Ela fez todo o diagnóstico, observou exames e tudo mais. E aí, a partir do diagnóstico fechado, eu passei a tomar uma medicação, que é uma medicação que regula a minha imunidade. A minha é chamada Tecfidera, que é uma medicação dada pelo governo porque é muito cara. Mas muito cara mesmo, assim, tipo, cara. Até porque não é um medicamento que se compra assim, exclusivamente do governo federal, pra distribuir isso aí. Existe uma variedade de medicamentos e cada pessoa é tratada de uma maneira, que aí vai de acordo com o protocolo que o médico ou a médica vai seguir. Vanderlei, e se você resolver não tomar o medicamento? Bem, aí eu tenho que estar ciente de que eu estou exposto a todo tipo de problema que a doença pode me causar. Pode te deixar sem andar, pode te deixar sem enxergar e vários outros problemas, amigo, que eu não vou citar aqui porque são múltiplos, né? Então, galera, esse canal, você sabe, não é um canal pra estar falando de doença, não é um canal pra falar de esclerose múltipla, que é um canal onde eu conto histórias, onde eu faço reportagens sobre histórias aqui do Nordeste, histórias legais. Pra você que gosta do Nordeste, é o canal perfeito. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e deixa também seu comentário aí. Se você tiver alguma dúvida que eu puder ajudar, aí você coloca seu comentário lá, eu vou tentar responder. E se eu não souber, eu vou procurar encaminhar pra quem consegue responder isso aí, né? E não esqueça de fazer o favor aí de se inscrever no meu canal, tá? Porque, pô, dá moral aí, né? Fiz essa historinha todinha aqui pra ajudar, tal. Se inscreve no meu canal aí, vai. Só apertar aí esse negócio pra se inscrever no canal e ativar no sininho as notificações. Não tem bronca nenhuma, você não vai pagar nada pra fazer isso. Só vai me ajudar a poder continuar produzindo o vídeo, falando de histórias do Nordeste, falando de coisa legal e falando desses esclarecimentos aqui também, tá certo? Curso com você e até o próximo vídeo. Valeu!